olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá hoje vou ensinar esse ponto que ele é em 3d ok e você pode fazer bem colorido então vamos lá então esse ponto ele é múltiplo de 8 mais 6 então primeiramente eu faço 8 mais 8 mais 8 e assim por diante lá no final eu acrescento mais seis correntinhas estas então aqui a primeira carreira eu vou fazer aqui três correntinhas tá 1 2 3 4 aqui na quinta correntinha um ponto alto esta carreira eu vou fazer inteira de ponto alto vou fazer um ponto alto para cada correntinha então essa primeira carreira de ponto alto é apenas para começar o ponto ok o ponto fantasia é composta de uma carreira tá então aqui três correntinhas vou virar aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte dois três pontos altos tá agora toda vez que eu for fazer o ponto em relevo eu vou fazer um ponto alongado ou ponto altíssimo tá eu vou virar a peça pra vocês verem melhor vou virar aqui tá então aqui ó vou trabalhar nessa primeira carreira do ponto alto tá aqui no segundo ponto vou pegar em relevo assim ó ok aqui eu puxo uma laçadinha tiro um tiro dois e tiro dois ok vou virar aqui novamente eu vou pular um ou no seguinte vou pegar em relevo assim pela frente então aqui eu vou fazer o ponto em relevo então vou fazer o ponto alongado tá o ponto altíssimo tirando um tiro dois e tiro dois aqui no ponto seguinte mais uma vez tira um tiro um tiro dois e tiro dois no seguinte novamente um ponto alongado aqui eu já fiz três vezes eu vou fazer aqui mais uma vez quatro vezes ok vou no seguinte e vou fazer um ponto alto normal um ponto alto aqui no seguinte dois e aqui no seguinte três pontos altos vou dar uma laçada e vou pegar aqui ó nesse ponto alto de baixo eu vou virar novamente pra vocês verem tá aqui assim então na mesma direção que eu fiz o ponto alto normal aqui embaixo dele eu pego assim dessa forma tá e puxa laçadinha e faço meu ponto alongado o ponto altíssimo aqui ok vou virar novamente aqui pulou um no seguinte novamente eu vou repetir um ponto alongado ou altíssimo aqui no seguinte novamente 2 3 aqui eu pego pela frente faço 3 aqui eu pego pela frente faço 3 e aqui novamente 4 aqui no seguinte um ponto alto normal aqui no seguinte 2 no seguinte 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 12 10 11 12 12 12 12 13 12 restante eu sempre vou começar por aqui tá então eu vou cortar meu fio vermelho e começa fazendo com a linha branca tá aí eu vou daqui até que o final quando for fazer a próxima carreira eu corto a linha branca pego vermelha e vou fazer a mesma coisa começando daqui pra cá então esta carreira sempre essa daqui que vou fazer agora tá sempre vai se repetir ok então aqui ó fiz um ponto alto aqui no seguinte faço mais um ponto alto ok vou dar uma lançada então aqui eu fiz três pontos altos normais eu vou pegar o primeiro aqui ó tá esse primeiro que eu fiz aqui e vou fazer um ponto alto em relevo pela frente tá usando o ponto altíssimo o ponto alongado ou dar uma lançada vou pegar aqui por trás então vou pular um esse vou aqui no seguinte e vou fazer aqui um ponto alto normal aqui no seguinte 2 e aqui no mesmo ponto que eu peguei aqui em relevo eu faço meu terceiro ponto alto ok agora vou repetir o ponto em relevo aqui pegando aqui por trás assim dessa forma tá vou fazer um ponto alto alongado novamente aqui no seguinte um ponto alongado eu já fiz dois aqui no seguinte 3 e aqui no seguinte 4 ok então agora vou repetir aqui eu vou pegar esse primeiro ponto alto aqui ao lado do ponto em relevo esse primeiro aqui ó tá faço um ponto alongado pegando pela frente uma lançada vem aqui por trás eu vou pular esse primeiro ouvir aqui no seguinte e faço um ponto alto e faço um ponto alto aqui no seguinte 2 e aqui no mesmo que eu fiz o ponto em relevo 3 ok e aqui eu vou repetir o ponto alongado pegando por trás 3 e 4 ok novamente ó 3 e 4 ok novamente ó dou uma laçada então aqui ó tem aqui as correntinhas que eu subi que é o último ponto eu pego nessa daqui ó no segundo tá e faço um ponto alto e faço um ponto alto aqui no seguinte 2 e aqui no mesmo onde eu fiz o ponto em relevo 3 e termino com fazendo mais um ponto alto aqui no último ponto vai ficar assim então o que eu faço agora eu faço uma correntinha e corta o meu fio aqui e vou emendar aqui novamente na terceira correntinha com uma outra cor tá aqui ok e faço as três correntinha com um ponto alto e vou fazer novamente a mesma coisa que eu fiz aqui então se você gostou já deixa meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau tchau